Manda um salve pros seus fãs de Sorocaba Um grande beijo pra galera de Sorocaba E amo vocês Vocês são f*** Galera do interior de São Paulo aí também, ó Acho que não ficou claro, né? Acho que vocês não entenderam, né? Então eu vou falar com vocês assim, ó Vê se vocês entendem agora, ó Aí, ó Sou Skypira, filha das p*** Aí, ó Aí, ó Aí, ó Eu nunca vou nessa p*** Eu nunca vou nessa p*** Quero que se f*** Sorocaba Barretos Em Dayatuba aqui, ó Nunca vou nessa p*** Bando de pé vermelho Eu nunca vou fazer show nessa p*** Eu nunca vou ver vocês F*** São Paulo A gente inteira Podia separar São Paulo do Brasil F*** Eu não vou pra essa p*** Vamos capinar lotes Ipiracicaba Sei lá que p*** lugar é esse Mano, eu não vou nessas p*** Mano, eu vou no broxada Eu vou gravar e vou embora Eu quero que se f***, mano Barbacena Tocantins F*** Egipe Alagoas F*** Mão, eu moro no Rio, meu c*** Eu não quero Niterói F*** Niterói, mano O que que eu vou fazer em Niterói, mano? Pra que que eu vou pra Niterói? Vou aí, vou voltar Não tem nada pra Niterói Eu moro em Nova Iguaçu, mano É a minha cidade F*** Esse Brasil inteiro Por mim, f*** Então, dentro do c*** Macaela Uma Friburra Cabo Frio F*** Aí, buzes Aí, buzes Aí, eu não vou aí Vou fazer o que aí? Meu irmão, pra que que eu vou ficar Mandando salve pra cidade dos outros? Eu não vou aí Eu não voto aí Eu não almoço aí Não como p*** O que que eu vou fazer? Porto Alegre Fazer o que em Porto Alegre? Eu não vou ver jogo do Flamengo Eu não vou ver Flamengo e Grêmio O que que eu vou fazer? Eu quero que se f*** Turano Ah, não Turano é banheiro E aí, irmão Humildade na piscina Vida louca Diretamente do chapa Olha o CD Fulano se liga, vou dizer É paz, justiça e lazer E o baile rola Quem é contra, mete o pé Venha curtir Com paz, amor e muita vé Com violência Só chega e fala que é nóis Bolsonaro, cadê o Queiroz? Ah, que isso Começou bem O que você jogou É minha cara, Bolsonaro Ah, ah Ih, aquele cara do Isso é o tacar fogo É ele, né? Como é que se chama isso aqui, deputado? É ele, né? Tá gostoso demais isso Acho que é melhor jogar mais Bolsonaro Mais na boquinha da mamãe Que isso? Aí não pode Meu homem da peça de prata vai buscar Gostei disso não, hein? Eu não gostei disso aqui não Cheio de álcool Odiei isso Vem, vem buscar Vem buscar logo Eu não quero beber Horosca cheia de álcool Eu sei o que tá querendo Me bebedar e me levar pro seu quarto Meu homem da peça de prata vai vir buscar você Fazer e te tira do trabalho Gosto dessas coisas A mina tem A mina A mina tá armada com a fuzil assim Aí, tô aqui no plantão Meu irmão Mulher bonita Eu falei, pô, bonita Quero, quero ela Quero, quero ela Tá ligado? Quero ela Aí os caras Qual é, nego de A mina tem aliança, meu irmão Se a mulher tem fuzil Tem bazuca Rouba banco Rouba trabalhador Então acha que ela não vai trair o marido, cara? Então acha que ela não vai trair o marido? A mulher faz tudo errado Tudo errado Gato em casa Fuzil roubado Rouba o zoto na rua É, carro roubado Carga roubada Celular roubado Aí o marido Ela não vai trair Porque ela respeita Pelo amor de Deus, meu filho Quem rouba banco Trai o marido Quem rouba banco Dá xereca pro outro aí Ah, eu, hein? Qual é, filho? Olha só Vou ver o nome dela aqui, ó Maria Fernanda, eu acho Maria Fernanda Me chama pro teu bonde aí Que eu vou ficar com o homem Na contenção, filho Calma, amor Calma, mantém, amor Mantém, 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 porra Tô posturadão Qual foi? Passa a visão Passa a visão Passa a visão Tô posturadão, filho Tô posturadão, filho Qual foi? Qual foi? O que 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 tá mexendo contigo? O que que tá mexendo contigo? É alemão? É alemão? É alemão? É alemão que tá mexendo O que que foi, cara? Não, pô Tô gravando o vídeo aqui Tô gravando o vídeo aqui, cara Vamos, cueca Cueca Quê? 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 Que isso, cara Que isso, eu quero o pagode Ah, isso é sacanagem Pô, isso aqui é sacanagem, mano Nós aí Pô, isso aqui é sacanagem Olha o caneta azul Mano, esse cara não tá bem, sabia? Esse cara não tá bem, velho Caneta azul Esse cara tá passando por algumas merdas Caneta azul Azul caneta E caneta azul Azul caneta E caneta azul Azul caneta Caneta azul Azul caneta E caneta azul 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 Profissional Ah, mano Quatro meses sem nosso menino Meu coração não aguenta, cara Esse é meu pior Meu pior seguidor, mano Esse é literalmente Meu pior seguidor Olha aí Que isso Ai, meu Deus Cara, eu não quero ver isso aqui É muito ruim, cara Ele botou rindo Eu nem tô rindo Ele é muito ruim, cara Que isso Sai pra lá, coisa ruim Deus criou Vai Ele é viado É viado Que isso Eu vou ensaiar pra fazer esse vídeo Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe 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 eu quero te perguntar eu quero eu quero te perguntar eu quero te perguntar eu quero te perguntar valeu vitório obrigado entregador que isso meu Deus a cara dele pô sacanagem aí fiquei bad uma informação o seu Ivan a tesoura do Sobradinho eu não sei nada aqui não conheço tesoura tesoura eu não sei onde é não e não quero saber não e a rua dos Banzeiro em rua dos Banzeiro eu não conheço nenhum aqui não qualquer coisa que você perguntar aqui eu não sei não e não quero saber rapaz tá virado no 700 não sei virado no 700 quem achar que eu devo saber vai tomar no fica bem grande pra tocar no e isso e chama de mãe a grega que chupa p*** no e e quem não gostava a p*** vai gritar vai reclamar que isso vaga lá vaga vaga conversar com a gênera que abriu o c*** ali na beira da estrada que isso meu deus me odeio não cara olha o que aparece o espelho caralho tá novo velho tô de boa galera eu também tô tá tô de boa caralho tá de boa tá de boa e tá rindo ainda ó aqui tá bom demais só o filé carro vem vai vem que é isso aqui tá beleza não teve nada com ninguém não tá beleza pode ir despreocupado meu deus olha isso não aqui é tudo atraso cara aí ó a girema o carro ainda desce o c*** maluco meu deus cara o brasil o brasil é bizarro né cara eu tenho que continuar fazendo isso estou cansado eu odeio isso dói mas eu tenho que pedir a p*** da f*** ô camundongo desativa tua conta cara na moral mesmo olha o que eu ganhei eu não tive tempo de comprar o meu mas eu ia comprar mas aí eu ganhei figurinha repetida pra encher algo olha aí eu olho a primeira figurinha é a bruna marquezine ai meu deus o cara que coleciona álbum de copa do mundo pra mim é um idiota cara meu deus do céu é um dos hobbies mais estúpidos que tem pô acho que eu vou ali na boca ui boca do tigre na boca da baleia na boca do sapo que isso na boca do pericano boca do urso moleque o burilo é maluco ah que isso cara esse grupo tal ô meu filho não 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 esse grupo que isso cara lá da na xareca que isso galera moderação a língua aquele beijo a tua língua tanto chupou o meu olho do meu Galera, olha só. Olha só a moderação. Desse jeito, desse jeito não tem como, tá me entendendo? Desse jeito vai... Ó, vai cair, hein? Desse jeito não tem como, hein? Tá provando merda, Emilio. Tão aprovando merda. Polícia me persegue. Meu irmão, não tem como, cara. Eu não roubei nada. Só ensinei a meus alunos. Ai, meu irmão. O que teria acontecido com o mundo? Não, não fazia. Hoje é moderação, pelo amor de Deus, moderação. O que a gente combinou? Não pode sexo. Entendeu? Não pode mostrar sexo. Não pode falar coisa de muito sexo. E não pode falar de narcisismo. Entendeu? Evita, meu filho. Evita, meu filho. Evita. Não fala de narcisismo aqui, não. Tá bom? Do hétero. Não, é irmão. Não. Tchau, meu filho. Quê é? Quê é? Ó o c... Ó o vilicinho. Ha, ha. Ó o vilicinho. Que é isso? Parece a B, ouvir. É uma escola. Ó o vilicinho. Que isso, Marie. Golzinho a corda B Olha o Vinicius Puta que pariu Fala galera, tranquilo? Se você ainda não é inscrito no canal, tá dando mole Se inscreve aí embaixo, comenta Dá like, interage com a galera Brinca comigo, nunca pedi nada É de graça Fazendo dinheiro é só isso, é que eu sigo as cachorras chorando Só porque eu vou tentar um jeito